A noite de terça foi marcada por problemas com grupos vinculados a torcidas organizadas de Goiânia. Na região do centro, por muito pouco, um adolescente não morreu. Ele foi agredido por muitos com pedaços de paus e garrafas. Noite de terça-feira, carnaval, estava acontecendo uma festa lá na Praça Cívica. Policiais do 38º Batalhão foram acionados. Um pedido de socorro. Um rapaz estaria sendo agredido por várias pessoas. A viatura do tático do 38º Batalhão foi deslocada pra cá. Rua 8, região do centro. Quando eles chegaram neste ponto aqui da quadra, eles encontraram uma cena de terror. Dezenas de pessoas, de acordo com o relato policial, mais ou menos 30 pessoas estavam agredindo um rapaz aqui. Um garoto de 17 anos. Quando os policiais chegaram, o pessoal que estava por aqui agredindo o rapaz foram se dispersando. A polícia fez um cercamento, mas conseguiram pegar somente dois. Os dois detidos, um deles tem 27 anos de idade. Daqui mesmo de Goiânia, várias passagens. Todas elas por essa mesma situação de agressão, lesão, desacato, enfim. Inclusive, estava monitorado, né? Monitoramento de tornozeleira eletrônica. Contra ele tem uma medida protetiva de urgência por ter agredido a própria mãe. Ficou preso por tentativa de homicídio e também a rixa entre torcidas. O outro, por ser menor, vai responder, já no estatuto da criança e adolescente, por ação análoga, né? A tentativa de homicídio. O rapaz que estava aqui no chão, agredido, também menor. Dezessete anos. Por muito pouco, ele não perdeu a vida. A vítima foi encaminhada para o hospital de urgências de Goiânia, onde se recupera. Hoje ele foi visitado pelos policiais que o salvaram. Mais ou menos no mesmo horário, outro problema também na região. Ainda na terça-feira, os policiais do 38º Batalhão foram acionados por mais uma intercorrência por conta de torcidas organizadas. Desta vez, seria uma turma, várias pessoas, vinculadas à torcida do Vila Nova. A torcida do Vila. Eles estariam aqui, inclusive, na região do setor leste Vila Nova, na Avenida A. Essa rua aqui que tem vários barzinhos. Tem de todo tipo, para todos os gostos. E aí, eles estavam passando em grande quantidade, quando teriam tentado, inclusive, agredido um rapaz dentro daquele estabelecimento. Segundo mostram as imagens aí, de acordo com o depoimento da polícia, eles passaram sem algum critério de escolha, somente passando, olhando quem estava ali, olhando para eles. E aí, eles foram para cima desse rapaz. Teriam agredido, inclusive, também teriam roubado celulares do pessoal que estava por ali. A polícia foi acionada, esteve aqui no local, também fez o patrulhamento por toda a região. Mas, neste caso, o grupo conseguiu se dispersar. Essas ações criminosas estão sendo acompanhadas de perto pela polícia. A gente tem notado, na área central, nas imediações dos estádios, sempre que tem um jogo, um jogo de futebol, às vésperas de jogo de futebol envolvendo os maiores times, existe essa animosidade, né? Os ânimos que são bastante exaltados. E tem que ter essa recorrência. Por isso, a gente tem feito esse reforço do policiamento. Temos aí o batalhão de eventos, também, que já é especialista, né? É uma tropa especializada nesse tipo de situação aí. Faz o seu planejamento, tem o seu serviço de inteligência, justamente para coibir esse tipo de situação.